Olá amigos, tudo bem com vocês? Hoje vamos a mais uma videoaula, mais uma aula, e mais uma aula diferente. É uma aula que estará respondendo a pergunta de um espectador do canal, o Camerson, que perguntou como se toca pagode, tão qual se toca na música Amor Singular da Banda Os Morenos. Bem, é importante saber que o ritmo de samba, cada violonista tem a sua maneira muito peculiar de se tocar. O jeito que o Amandu Costa toca é diferente do jeito que o Paulino Nogueira, ou o Toquinho, ou outro grande violonista toca. É importante saber que essas variações é que faz esse ritmo tão popular nosso, ser tão rico de motivos rítmicos. Vou mostrar para vocês aqui, alguns clichês, alguns motivos rítmicos, fazendo no violão, que você, misturando esses motivos, você faz um ritmo de pagode ou de samba. Vamos a elas. Bem, é importante a gente perceber, a gente saber, que o samba, a divisão rítmica dela, é uma subdivisão do tempo em quatro partes, que a gente chama de semicolcheia. Então você pega a pulsação, o tempo, e você vai dividir esse tempo em quatro. Então ele vai ser mais rápido. Ao invés de você cantar, ele vai ser assim. Perceba que é bem mais rápido. Como nós vamos fazer isso no violão? Bem, vamos lá. Colocando os dedos naquela posição daquele exercício que a gente já fez em outras aulas, polegar, sexta, indicador, terceira, médio, segunda, anular, primeira, vamos pensar naquela subdivisão em quatro partes do tempo. Tá, 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 tá. Vamos fazer da seguinte maneira. A primeira parte, vamos chamar de um, polegar. As outras três pars, vamos chamar de dois, três e quatro. Vamos puxar esses três dedos, indicador, médio, anular, ao mesmo tempo. Vai ficar assim. Um, dois, três, quatro. 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 Pode ser mais rápido. Um, dois, três, quatro. 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 O ritmo básico do samba, do pagode, do choro, é quando você junta a parte dois junto com a parte três, tocando uma única vez na parte dois. Observa. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Observa 1, 2, 3, 4 Nós não tocamos no 3 O som do 3 é unido com o som do 2 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Nós chamamos isso de síncopa Vamos fazer mais rápido agora 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Um outro ritmo básico É um outro clichê básico Não é nenhum ritmo É um clichê Que você pode incrementar E incrementar No meio da sua música É você tocar cada dedo Arpejando as notas do acorde Da seguinte maneira Se a gente fosse contar 1, 2, 3, 4 A primeira parte vai ficar no polegar A segunda no indicador A terceira no médio E a quarta no anular Então vai ficar assim Uma última variação Que a gente pode colocar Neste ritmo É sobre o segundo clichê Que a gente aprendeu 1, 2, 3, 4 No 1 A gente tocou só o polegar sozinho E no 2 A gente puxou Juntou com o 3 E tocou o 4 Bem No primeiro Que é só o polegar sozinho Você pode tocar Todas as cordas ao mesmo tempo Assim 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Beleza Para encerrar O início da música Amor Singular dos Morenos Começa de uma forma diferente Começa Daquelas quatro partes O primeiro som Se junta ao segundo E o terceiro Se junta ao quarto Vamos lá 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Olha em uma velocidade mais avançada Bem Essa dica serve só para início do ritmo de samba Ou o início do clichê O início da ideia rítmica Por exemplo Beleza Vamos organizar as ideias então Vamos organizar os clichês Primeiro lembra que o ponto de partida É aquele que junta o primeiro com o segundo E o terceiro e o quarto 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Lembra também Que o ritmo base Na verdade É aquele que junta O segundo e o terceiro Então você toca o primeiro Junta o segundo com o terceiro E toca o quarto Vai ficar aqui 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Esse é o ritmo base Então na música inteira Na verdade Você vai fazer isso Que foi o segundo clichê Que a gente aprendeu Ele é só a variação Que você toca o primeiro Todas as cordas juntas Então vamos lá O start Agora o ritmo base E a sua variação Lógico A variação É onde você quiser Beleza Novamente O start Aí você pega o ritmo normal E algumas vezes Você faz a variação Beleza O primeiro clichê E o terceiro São efeitos Então você vai usar Durante a música Você vai decidir Que horas vai acontecer isso Então é aquele primeiro clichê Onde você toca Nas quatro partes Todo puxado 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 E aquele que você toca É degilhado 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Você vai decidir A hora que você quiser tocar Então basicamente Vai ficar assim o ritmo Kemerson Amigos Espero que vocês tenham gostado Até a próxima videoaula Curtam aí se você gostou do vídeo Inscreva-se no canal Divulguem esse vídeo Para todas as outras pessoas Todos os seus amigos Se você tiver outras dúvidas De qualquer outro assunto A respeito do violão Põe o seu comentário Estarei respondendo em breve Um abraço para vocês E até a próxima videoaula